Mais uma vez estamos aqui na TV Cidade, canal 14, com o programa da POMPEFAR. Nós, aposentados, buscamos a todos os dias ter informações, recolher ensinamentos, tudo o que venha a favorecer a todos nós aposentados, que fica sempre naquela dúvida quando nós somos tratados à melhor idade, ou coisa parecida. Eu digo sempre que a melhor idade é os 30 anos, mas que a gente receba esse elogio sempre de forma agradável, tranquila, mas nós temos que ter na nossa consciência que já somos idosos, todos nós. E com chegar no passar do tempo, as coisas começam também a refletir no nosso corpo, as nossas ações, nossos movimentos, tudo fica mais dificultado. Por isso que nós temos que assumir, sim, que somos idosos, mas ficar felizes e contentes quando dizem, você não é idoso, é uma terceira idade, que bom. A melhor idade, oh, legal, somos sim, claro que somos. Chegamos até aqui e agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de fazer essa travessia de vida e chegar aos 70, 80, até mais. E dizer que a melhor idade, está bem, chegamos aqui. Mas nós temos que ter a consciência, como o tempo vai passando, a gente está perdendo muito das nossas ações, dos nossos reflexos, das nossas iniciativas e por isso nós dependemos muito de orientações, informações, ensinamentos, até ensinamentos, embora dizem que a idade, a escola da vida é a melhor de todas e é a verdade, a escola do mundo, mas a gente perde, perde sim a noção, a iniciativa de muitas coisas. Por isso nós temos que estar atentos diariamente para saber aonde queremos chegar e como vamos chegar. No programa de hoje, nós vamos exatamente falar sobre este assunto. Como é bom ser solidário, como é bom ter iniciativa, como é bom nós ter conhecimento dos primeiros socorros e como agir e como fazer. E também nós vamos tratar, em cima de tudo isso, como proceder no momento que tiver que fazer uma ação jurídica em cima de nossos problemas inerentes da nossa vida. Por isso eu trago no dia de hoje aqui no programa o professor Américo Santibanes, chileno, que vai abordar assuntos inerentes às nossas atividades diárias, como agir, como proceder, como devemos avaliar a nossa autoestima e também como devemos ser solidários, como é importante ser solidários. E o doutor Vílio Barbosa, nosso amigo, nosso parceiro de outros programas, e virá muito mais, se Deus quiser, que vai nos encaminhar e também interagir, fazer as perguntas, professor, sobre este assunto tão importante e necessário no dia a dia de cada um. Professor Américo Santibanes, prazer tê-lo conosco. E gostaríamos, de já, que o senhor fizesse uma explanação de como nós, idosos, devemos ter no nosso dia a dia para ter mais segurança, mais firmeza, que é próprio de todos nós, idosos. Bom, essa pergunta é muito ampla, porque muitas vezes se fala do idoso, tá? Mas feliz é quem chega a ser idoso, porque muitos ficam pela metade do caminho, como você disse. Por quê? Nós, em nossa pauta, em nosso dia a dia, nossos ensinamentos na área de saúde, nós não temos muitas noções. Então, conversando com o senhor Raimundo, eu farei palestras na área de primeiros socorros, prevenção de incêndios, enfim, uma série de atividades que idosos têm que ter noções. não é porque são idosos, não são úteis. Nós devemos muito a eles. Professores, enfermeiros, médicos, todos passamos por uma etapa da vida que nos faz pensar. E uma das coisas mais importantes é ser solidário. Professor Américo, exatamente, não interrompendo, mas para que a gente possa bem encaminhar, é o seguinte. Professor Américo, técnico, especialista na área da saúde, tem feito inúmeras palestras, participou em vários programas de televisão, exatamente. Eu tive a verdade de assistir um dos programas, naquele trágico acidente de Chapecó, e no momento que o professor Américo estava dando a palestra, e ele falava no ato de ser solidário. Quanto é importante ser solidário? Exatamente em cima, onde eu interrompi o professor Américo, que ele vai falar sobre quanto é importante e como é necessário ser solidário. Essa palavra, nós é difícil de compreender. Eu venho trabalhando já há uns 12 anos com essa palavra solidariedade, preparando adolescentes, crianças, e hoje é muito importante o passo, é um presente que eu ganhei praticamente, conversando com o Sr. Raimundo, de continuar essa palestra, para o Sr. Raimundo, e agora com idosos. Idoso precisa de cuidados, idoso precisa de orientações, precisa de prevenção, de preparação, em muitas atividades, tais como o cuidado com medicação, o cuidado do dia a dia, o cuidado com acidentes domésticos, que é muito importante essa palavra prevenção prevenção junto vem da preparação no qual eu voluntariamente passarei algum conhecimento para todos esses aposentados que tenham vontade e que tenham vamos lá trabalhar em conjunto para que eles saibam como proceder em qualquer incidente do dia a dia que nós estamos propensos, tanto jovens crianças recém-nascidos então é um siglo de vida para mim se divide em três adolescência, crianças adultos e idosos ou na terceira idade ninguém está livre de tudo isso então uma das coisas falando com o senhor Raimundo foi aprimorar fazer atividades totalmente diferentes a muitas outras palestras eu passarei muito conhecimento em prevenção de desastres enfim nós temos muitas atividades a realizar em conjunto com a associação de aposentados de farrope muito bem nós vamos conversar muito vamos colocar na conversa também doutor Vili Barbosa prazer ter conosco mais uma vez é uma satisfação uma alegria estar aqui na TV e transmitir alguma coisa que eu penso e que possa servir à comunidade prevenção é o ato da gente ver antes o que pode acontecer então o professor foi muito feliz em dizer que a pessoa de uma certa idade indiana dos 60 dos 70 ou até menos depende da sua disponibilidade física ela precisa de mais atenção no seu dia a dia ou seja de prevenção prever e aquele aquele velho velho sistema se tu bota uma cerca na frente da tua casa significa que tu está prevendo que alguém pode entrar lá nós idosos e aí eu me incluo é quando fizemos uma tarefa nós temos que pensar como a gente ensinava as crianças a não botar a mão no fogo nós hoje temos que nos preocupar e não colocar a mão na panela quente porque a nossa capacidade de raciocínio ela já não é mais a mesma de quando jovem a gente é mais lento e isso faz parte da vida mas é uma das coisas que me chama atenção e eu gostaria que o professor me ajudasse você Raimundo seguinte eu vi ouvir uma rádio há dias tem um senhor aqui em Veranópolis 100 anos de idade aí o professor me dizia assim mas 100 anos tem gente há há mais de 100 mil no Rio Grande do Sul mas esse tem 100 anos tem carteira assinada e trabalha todos os dias como jardineiro do hospital de Veranópolis então o que eu quero dizer com isso e passo a palavra a vocês que idoso tem que ter prevenção mas não é imprestável aliás fazer que o idoso possa tornar-se um homem útil uma senhora útil não é a idade que vai separá-lo de ter atividade e ser prestativo e acima de tudo ter esse espírito solidário de estar compartilhando com muitos o que se pode fazer esse exemplo de Veranópolis eu também acompanhei está lá firme um jardineiro que está lá com todos com toda a sua energia e faz questão e aqui em Farropilha nós temos um exemplo a gente vê todos os dias aí com a sua migalinha atravessando a cidade caminhando com mais dos seus 96 anos chegando próximo ao 100 o senhor Nague anda caminhando tranquilamente pela rua é um dos nossos associados anda tranquilo então a longevidade hoje já é uma realidade já é uma realidade mas numa faixa determinada para que ele possa ter uma vida boa que ele não seja um cidadão inútil ele deve tomar todos os seus cuidados e esses cuidados é uma coisa que o professor falou que é importante um acidente doméstico a pessoa não sabe como agir às vezes eu acho que é fundamental esse detalhe um acidente numérico que uma pessoa idosa o osso é mais frágil assim por diante né professor correto vem o enfraquecimento ósseo com algum tipo de doença como otosporose já vem acompanhado de alguma série de outros cardiopatias diabetes enfim uma série de outros da dificuldade visual também isso é muito importante por isso que é recomendável quem mora com idosos prestar muita atenção também nessa palavra de prevenção às vezes você coloca uma chaleira com água e esquece aí nós temos que ajudar essa pessoa não pode tratar mal um idoso nessa área também ah porque tu esqueceu não ele não esqueceu então nós seres humanos nosso trabalho nessa área de prevenção é importante é trabalho em conjunto porque não esquecer que todos chegamos a essa a essa sequência de siglo que a vida nos dá que é terceira idade idosos então por isso é importantíssimo prestar muita atenção nessa palestra que vamos tener agendada com o senhor Raimundo vamos falar muito e questionar quais são os problemas que o idoso tem no dia a dia dificultades de locomoção dificultades por exemplo em casa uma das prevenções muito importantes é antiderrapante em escada por exemplo são coisas fáceis porque como se falava o idoso já começa a ter dificultades com problemas óseos uma pequena queda já é fractura nós podíamos prevenir isso porque na prevenção você gasta um real pero economiza mil reais só em prevenção então me chamou a atenção essa questão do cuidado com o idoso ou seja como tomar algumas providências que são super fáceis estive conversando com o senhor Raimundo referente a isso vamos a passar coisas bem simples pero que vão a trazer uma grande expectativa de eficiência no dia a dia de cada idoso essa preocupação com a medicação também é muito importante por quê porque porque às vezes o idoso esquece sempre tem que ter uma pessoa um acompanhamento ou seja tudo tem que ser conversado não esqueçam que nós temos que tratar um idoso como se trata uma criança não que seja igual simplesmente em os cuidados como nós prestamos atenção em uma criança para não se queimar como o senhor falava a mesma coisa com o idoso e nós também temos que ter prevenção ou seja crianças de cinco a cem anos vamos falar assim porque todos somos crianças no fundo temos ou somos se nós conversamos com um idoso ele vai nos falar sua infância ele volta ele volta essa conversar prestar atenção escutar nos dias de hoje não muita pessoa não tem essa essa capacidade de ser escutar esse é um detalhe que chama muita atenção porque a pessoa não tem paciência de ficar interagindo conversando e relegando o segundo plano às vezes no momento que precisa mais atenção né doutor a gente assiste em casa muitas vezes pessoas de idade que teimosamente insistem em subir numa cadeira para mexer principalmente as mulheres mexer numa cortina tornar pendurada na ponta do pé em cima numa cadeira sabendo que ela pode que daí e tem uma fratura de consequências terríveis então isso é normal de ver ou insistir subir dessa escada parece que aí é que tem é fundamental a participação dos familiares de intervirem de uma forma sutil não agressiva ou dessa aí que tu não tem mais não numa boa brincando ó deixa que eu faço impedindo que a pessoa deixe de ter essas ações de alto risco é próprio meu caro eu entendo o seguinte o idoso hoje ele pratica esporte ele dança ele toma trago ele tem uma vida desde que não seja doente uma vida normal não vai ser uma escada que vai impedi-lo não vai ser uma escada que vai impedi-lo então e até ele se frustraria se não subisse aquela escada mas sabe o risco mas sabe o risco ele pode subir na escada e cair porque o problema é o seguinte porque a coordenação motora dele não é mais a mesma não responde não é mais a mesma porque ele vai ter uma distância integral que ele imagina que não é é não é mais a mesma e outra coisa a bilateralidade nós temos uma bilateralidade quando jovens tu enxerga 190 graus a medida que tu vai ganhando anos de vida esses 190 graus vão diminuindo aí ou tu usa óculos ou usa lente ou alguma coisa mas ela diminui e isso aí é uma das causas de acidente eu estava comentando uma vez eu sempre gosto de contar o fato que ocorreu eu estava em São Paulo na casa dos parentes e derrubei um um copo que estava do meu lado e e disse para o pessoal assim só estava meninas e senhoras eu digo assim olha eu derrubei o copo quero pedir desculpas mas isso é uma coisa do homem ele perde a bilateralidade claro que é do homem e da mulher mas como estava a mulher fez uma propaganda e derrubei o copo passou cinco minutos chegou o dono da casa se sentou ele um homem de 68 anos sentou-se pegou uma xícara e bateu no copo derrubou a água e todo mundo riu né aí ele disse o que que foi ninguém falou nada mas era tal de bilateralidade que a gente não pegar não percebe que do lado tem alguma coisa que a gente pode bater isso bate-se a cabeça eu não sei se o Raimundo bate eu já cansei de bater a cabeça bater em parede nós perdemos esse reflexo e por isso que diz que o velho cai muito eu vou tirar esse velho aí o idoso cai muito cai porque a firmeza do seu andar claro que quem pratica esporte tem as pernas mais firmes quem não faz nada está mais sujeito a essa ocorrência não sei se o professor concorda nós estamos aqui no nosso programa da POMPEFAR conversando com o doutor Vili Barbosa Machado que já se integrou perfeitamente não entramos em nada jurídico porque o assunto é extremamente importante interessante que nós estamos conversando com o professor Américo Santo Ibanez que é especialista nessa área de prevenções de incêndio não só de incêndio de acidentes terrestres aéreo marinho tudo é especializado nessa área e também nessas prevenções que é nessa grande armadilha existente para todos nós depois que ultrapassamos um limite de idade que é o que a fuga dos degraus de uma escada quando você pensa que está iniciando uma escada na verdade ele está lagando o pé no meio da escada ou no cordão da calçada a gente perde a noção queira ou não e é verdadeiro e isso vai acontecer com todo mundo por isso que é importante essa palavra forte que já sendo usada pelo professor Américo a maneira de ser solidário não é só os familiares os cidadãos estão na rua andando normalmente quando percebem um senhor de idade que vem com dificuldade para descer o degrauzinho vou lá e dê o braço não custa ajude este é um ato solidário estamos falando e isso é muito importante são duas coisas que vêm associadas com o tempo idade se chama reflexo e visão que começa a diminuir já tem que usar óculos os reflexos já não são os mesmos nem falar de calzada porque a veces um idoso de 30 anos 35 anos pode até caer nessas calzadas aí também então são pequenas armadilhas que o próprio ser humano faz a que eu me referia a essa escada descer escadas então descendo escadas colocar antiderrapante porque tem construções que são antigas aquilo que tem tem um eliso ah isso é importante professor a pessoa idosa já é natural ela tem que colocar o pé arrastando e chega um degrau que desliza esse cordão que você está falando é aquela tirinha que você põe na ponta do degrau isso é importante gente nem corre-mão ou seja era aí nós estamos fazendo duas coisas bem importantes a isso se chama prevenção coloca o corre-mão e coloca essa fitinha antiderrapante porque tem construções muito não muito antigas mas tem nessa ah o chão ele é lixo tá tem essas lajotas vermelhas antigas que elas são fatais molhou não são idosos pode ser criança pode ser nós mesmos pode ser pai la mãe tá o filho desse idoso também vai correndo não toma cuidado vai a diferença entre o idoso e o jovem se o jovem quebrou um osso ele 30 dias depois está correndo o idoso pode ficar válido para o resto da vida e é normal é normal porque é o natural isso acontece natural o passo não é aquele passo longo e nem o pé alto já que começa a arrastar o pé e no descer de uma escada é fatal escorrega então esse cordão foi muito bem lembrado pelo professor Américo é aquela tirinha que você põe vai tirar porque da estética da escada vai mas não fica tão preso com esse lado estético não seja eu estou materialista que eu quero não não coloca o cordãozinho ali para facilitar a vida das pessoas idosas que eu residei na tua casa então vai facilitar a vida sim para essas pessoas embora tire um pouquinho do brilho daquela beleza da escada esqueça por algum momento e vamos conviver então com essa com esse melhoramento e essa segurança que vão dar a todos os nossos idosos bem parece-me que estamos chegando no fim do programa então eu quero deixar as nossas câmaras a nossa TV Cidade agradecendo mais uma vez para despedir o doutor Vili prometendo voltar na próxima nós temos que voltar para o senhor mas vou voltar aqui e conversar mais ainda eu fico grato por mais uma presença aqui na nossa TV a TV da nossa cidade e transmitir um pouco do que eu penso e até mais beijo muito bem que despedida linda até mais velho me alimento o zorro agora a vida é próprio muito bom muito bom mesmo olha nós vamos agradecendo o professor Américo e antes disso comunicando a todos nós aos nossos aposentados e as pessoas que não são aposentadas que estão chegando na faixa e os aposentados poderão convidar pessoas que se interessarem também nós já temos acertei já acertei com o professor Américo agora vou entrar em contato com o patrão do CTG Rancho de Galdério vamos fazer lá um café colonial um sábado da tarde vamos marcar a data nós vamos divulgar essa data com aviso lá no nosso escritório e vamos fazer então uma coisa bem acessível para que todos possam comparecer para ter uma palestra completa de tudo o que nós idosos devemos fazer para prevenir a prevenção é que nem o bombeiro orienta primeiro ensinamento que eu tive quando eu fiz um curso de bombeiro não estou me exibindo fiz um curso de bombeiro quando estava no batalhão e em uma das primeiras aulas como combater o incêndio prevenir a prevenção é a primeira coisa você pode evitar grandes incêndios prevenindo então nós podemos evitar grandes acidentes grandes problemas dentro de casa com nossos idosos nós prevenindo e sendo acima de tudo muito solidário dentro de casa e fora de casa por isso já estou anunciando então uma palestra com o professor Américo Santo de Banezes que vai ser lá no Rancho de Galdéria para combinar com o padrão numa tarde de um sábado lá com café colonial coisa parecida professor sua disposição primeiro que nada um muito obrigado a todos e até sempre muito bem rápido professor valeu gente até a próxima um grande abraço a todos que nos acompanharam nesse programa prometendo que nós vamos voltar com o professor Américo Santo de Banezes e também com o doutor Vílio Barbosa aqui o doutor Vila entrou e entrou muito bem é lá qualquer assunto que discutirmos se for futebol nem se fala então ele entra e assimila e vai até o final um abraço a todos e até o próximo programa aqui na nossa TV Cidade canal 14 tchau Tchau